Olá, eu estou gravando aqui diretamente do interior de Minas Gerais. Já iniciamos o nosso semestre letivo, mas eu não poderia deixar de passar aqui para agradecer a cada um dos meus 5 mil seguidores deste canal. É isso mesmo, recentemente nós atingimos essa marca e quando eu comecei com essa mídia social em 2016, com a intenção de me manter mais próxima dos meus alunos que estavam estudando para concursos públicos, eu nunca poderia imaginar que eu seguiria adiante com este projeto e que nós atingiríamos essa marca. Então, eu queria dizer que é super importante para mim ter cada um de vocês aqui e que representa muito saber que vocês acompanham e que de alguma forma vocês assistem e se beneficiam do meu conteúdo. E eu pretendo continuar por aqui produzindo mais conteúdos para vocês. A minha meta agora é chegar em 10 mil inscritos, então não deixe de informar aqui embaixo qual é o conteúdo que você quer ver neste canal relacionado a estudos, relacionado a concursos públicos, prova da OAB, a organização e planejamento de estudos para o ensino superior, porque eu vou adorar produzir um conteúdo cada vez mais personalizado para você que me acompanha aqui. E se você ainda não está inscrito, aproveita para fazer a sua inscrição, clica no sininho para receber as notificações, deixe um like nos vídeos em que você gostou e não se esqueça de recomendar este canal para os seus amigos para que a gente siga crescendo. Um grande abraço e até mais!